Criminal, 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 criminal Quando eu nasci desse jeito a arrua me ferver a vida sem medo Criminal, 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 criminal Ela diz qual for esse preto? Ele diz meu ouro parece suspeito Donde vem a Arnold, Donde vem a Johnny Madrugada, o trem bá lá na estrada Criminal, criminal Parece um carro, bicho, não vê nada ali em dois vidros Desacatou negro rico, com porradão de ouro de um quilo Advogado com cachê de artista Piranha querendo ganhar bicho Para o contato dentro e fora do crime Mas na atividade com quem se aproxima Por isso eu mantenho o quadrado Por isso eu mantenho a visão Por isso eu tenho atirador Por isso eles fazem plantão Por isso que nós incomoda Por isso nós é imortal Por isso minha vida é mais cara Por isso eles falam que eu sou criminal Por que tu é criminal? Fico tempo pra dormir Uma gostosa mamando tentando expulsar o meu ódio Essas ruas dependem de mim A raiva atrapalha, preciso ser lógico Quem é de fora não entende E acha que falamos por código Eu não aceito perdão Prefiro pagar seu velório Toda semana alguém é expulso Por não entender esse jogo Toda semana polícia gritando Perguntando se eu me envolvo Meu dinheiro é igual prístico Multiplico e divido pro povo Bandidismo por necessidade A cidade precisa eu resolvo Criminal Três pretos milionários Donos do próprio negócio Isso é raro ou igual vai presente Eu sou feito de algo diferente Minha presença é quase a bandeira Tô no topo nego te esperando Eu sei que cê chega Seis anos de preto no topo E ainda tem branco falando besteira Criminal, criminal, criminal Quando eu nasci desse jeito A rua me ferver a vida sem medo Criminal, 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 criminal Ela diz qual for esse preto Ele diz meu ouro parece ser feito Essa eu compus numa Lamborghini Cortando avenidas de Miami Mas já escrevi cortando maconha Pro boy que sempre vai pra Miami Fiz minha carreira cortando a outra De quem passa férias em Miami E corta pela metade a vida De quem nem sabe onde é Miami Imortal, imortal Não que eu não vá ter um funeral Mas nas ideias vão me manter vivo Ainda que me atinjam com parafalo Tipo eu vi um mano livre dentro da cela E um mano preso no carnaval Era um meta na quarta de cinza de manhã Ressaca a moral Nós nunca tá em cima do muro Porque é lá de cima do muro Daqui eu tenho mais visão de mundo Sempre do lado certo eu não corro Achei que era o valor do meu carro Só que hoje eu entendo seu choro O que nós conquistou é mais caro Tanta gente cantando em couro Tamo pronto pra tomar de volta Põe pra dentro da blusa seu ouro Esse brilho aí no seu anel É o brilho do suor do meu povo Pelo seu filho eu digo de nada Vai ser o menor a menos escroto Porque cresceu ouvindo meus papo E não tu fala nem da pipo Ela diz que meu cheiro existe Tu não entende porque ela te evita É porque tu só pensa em contrato Quando algo ta errado tu grita Eu mesmo que no ponto sou grato O medo já foi falta comida Hoje tem restaurante Querendo dar meu nome pro prato É coisa da vida Criminal, 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 criminal Quando eu nasci desse jeito O homem que ferve a vida sem medo Criminal, 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 criminal Ela diz qual for esse preto Ele diz meu ouro parece suspeito Criminal, 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 criminal Quando eu nasci desse jeito O homem que ferve a vida sem medo Criminal, 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 criminal Ela diz qual for esse preto Ele diz meu ouro parece suspeito O homem que ferve a vida sem medo A ver seохra, olha a gente É a vida sem medo Isso não é subraya É uma vida sem medo O homem que ferve que tá Ouro Essa é uma vida não é uma vida